Pelo que você percebe, o resgate está difícil, o condutor está preso nas ferragas. Pelo que você percebe, o que você percebe. Prepara um tramal, Elton. Ação dos socorristas do SAMU, preparei um tramal. Vamos, vai ser feita a remoção. Ação dos socorristas do SAMU Ação dos socorristas do SAMU Ação dos socorristas do SAMU Ação dos socorristas do SAMU